Música Ah, esse resenho de Júnior é a maior figura que eu já tinha oportunidade de ler nos últimos anos. Eu tenho a impressão que nós vamos lançá-lo para o ano de 94 como uma maior revelação que mistura humor, alegria, energia positiva. Não sei, precisamos descobrir algum tipo de prêmio para o resenho de Júnior, porque além de tudo, além dele conseguir interpretar muito bem, ele tem uma criatividade que há muito tempo eu não via. Tá certo, Simone? Bárbara, aliás, um beijo enorme para você. Parabéns ao resenho de Júnior e, claro, a toda a equipe também de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho